Bem rapaziada, meu nome é Cauê e eu vou começar a fazer um vlog toda quarta de tarde e vou postar um vídeo novo. E como todos os vlogs, eu vou começar falando sobre temas polêmicos, né? Tipo, vou começar falando de restarte, todo mundo gosta de falar mal, né? Eu vou falar um pouquinho mal. Bom, primeiro, os caras usam calça apertadinha, velho, eles querem o que? Parecer mulher e ainda calça apertadinha e com aquelas cor tosca, vermelho, roxo, amarelo marcatesto. Pô, daqui a pouco eles vão pegar aquelas pisca-pisca de Natal, pôr na calça e sair andando por aí, velho. Vai lançar moda ainda, não entendo isso. E outro dia eu vi um vídeo que mostra o Justin Bieber no meio de um show, de um fã louco, né? É, tacou uma garrafa vazia de, sei lá o que, tacou na cabeça dele e aí ele parou no show e teve que ir embora por causa dessa garrafa. A garrafa não devia nem encaixer, tá ligado? Devia ser aquelas garrafas de 600ml e daqui a pouco, pô, tá chovendo e o cara vai ficar com hematoma no braço, vai ter que ir pro médico também. Uma coisa que eu também acho muito estranha, assim, é, essas manias de celebridade muito loucas, tipo Madonna. Ela toma banho em leite de cabra, pô, parece aqueles porcos, tá ligado? Aqueles campeonatos de fazenda, pra ver qual o porco que é mais bonito. E a Xuxa então, que é bastante famosa no Brasil, né? Que em vez de tomar água mineral, ela toma coco. Água de coco, só água de coco. Pô, se ela ficasse presa numa ilha deserta, ela tava feita, ela ia tomar água de coco como sempre. E também uma pessoa que tinha, hum, tem uma mania muito estranha também, é o Paul McCartney, que tá fazendo, nesse momento, né? Fazendo, já fez uma turnê aqui no Brasil, dizendo que é ótimo fazer uma turnê no Brasil. É tão ótimo, que tudo que ele come, usa, é tudo dos Estados Unidos. Ele diz que a carne é dos Estados Unidos, até a água é dos Estados Unidos. Isso porque ele confia no Brasil, não sei o que, e que ele vai fazer uma turnê. E em todo vídeo, em todos os vídeos, eu vou fazer o meu câmera, né? Vai me contar três charadas que ele viu na internet. E eu vou ter que tentar adivinhar, tipo agora. Primeiro, o que é um pontinho amarelo na piscina? Uma ruflur, você vai aprender a nadar? Cesar Cielo. Cesar Cielo. O que é um pontinho vermelho, não uma árvore? Vermelho? Aqueles enfeites de bola de Natal, vermelho? Não, morango tango. Gostou? Morango tango. O que é um pontinho preto no microscópio? Uma formiga microscópica? Um preto usuário. Então, esse foi o meu primeiro vídeo. Eu sei que foi um pouco curto, mas eu vou tentar melhorar. Então, como eu já tinha dito, toda a pasta, mais ou menos de tarde, assim, tarde pra noite, eu vou postar um novo vídeo. Falou, galera. Falou, galera.